Tem Copa do Brasil, já começa a hostilização ao Galo, hein? Quando vem o Galo, tira do primeiro a marcação, aliás, era o Gabigol buscando na primeira jogada. Gabigol chutou, ela sobrou depois da defesa do goleiro. Pedro chutou e plecou! No Flamengo, Pedro de novo! No lance individual do Gabigol, ele levou dois marcadores. Juntou de pé esquerdo, o goleiro Cuesta defendeu, mas tocou. Ele praticamente ajeitou no pé do Pedro, que de pé direito mandou a bola no canto esquerdo dele, do goleiro Cuesta, que agora tá caído olhando pro chão. Não sabe mais o que fazer, eu te digo, goleirão Cuesta. Vai buscar essa lá no fundo das redes, pela quarta vez, com o Pedro sendo seu carrasco. Esplode negão, faz alegria dessa nação. Eu confirmo 34 minutos deste segundo tempo. Pedro é o quarto dele no Maraca! Sete. Um. Renan, dentro da área com o Pedro, não dá não, Renan. É verdade, Hugo. Depois de uma finalização do Gabigol, o goleiro Cuesta tá tentando virar um curto ao lá pra ajudar o time. Paz aí!